Vamos até Paranaíba porque o repórter Alex Santos traz a informação de multas aplicadas pelo DETRAN. Alex. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. E o Departamento de Trânsito do Estado já aplicou mais de 128 mil multas em 2022. Destas, aproximadamente 72 mil foram colhidas dentro dos limites de cada município. Aqui em Paranaíba, foram aplicadas 2.056 infrações de trânsito. A capital encabeça a lista com 85 mil, seguido por Dourados com 12.076 multas, Três Lagoas 2.894, Nova Andradina 2.671 e Ponta Porã 2.005. Entre as infrações elencadas pelo DETRAN, 23 mil foram capturadas por radares, 19 mil cometidas por equipamentos mistos e 5,3 mil em lombadas eletrônicas. Outras 590 foram aplicadas nas rodovias do Estado. Em 2021, foram aplicadas mais de 514 mil multas ao longo do ano. Os números são inferiores apenas ao número de multas de 2019, com 547 mil e em 2015, 565 mil. Ao todo, 30% das infrações foram consideradas médias, 22% graves e outras 18% gravíssimas. Com a alteração da lei, que alterou o Código Brasileiro de Trânsito, perde a carteira o condutor que exercer 40 pontos da Carteira Nacional de Habilitação.